Aí a gente vai falando, né, Jaca? Onde foi passada a resina a base d'água, né? Aqui foi passada a resina a base d'água Segunda mão Aqui não tem nenhuma mão, né? Por quê? Por quê, Jaca? E acabou, né? Acabou a resina, né? Tamo aí na guarda. Não é que nós estamos vadiano, né? Nós estamos precisando de material. Esse aqui é o Jaca, ó. Tá vendo? Esse é pedreiro, carpinteiro, papo a toda obra, né? Então tem esse pedaço aqui pra fazer, ó. Essa aí é... Não foi dada nenhuma mão. Aqui duas mãos, né? Isolado. Aqui na cozinha, aqui também foi feita uma de mão, tá secando. Dá pra notar que ela tá molhada, né? E isso aí, né? No final tá tudo certo. Estamos vendo um credência agora, né, Jaca? esperando, esperando o material. Assim que chegarem aí, nós vamos fazer a finalização da sua obra. E quem não me conhece, eu sou o Serginho, pintor nas horas vagas. Senão, eu sou o quê? Cantor. Cantor! E aí tchau! E aí E aí